Quase 1 milhão e 800 mil mesários vão trabalhar em todo o Brasil nas eleições deste ano, viu? E a maioria das pessoas, gente, que trabalha como mesária é composta por mulheres com mais de 35 anos. A Tati Simon preparou uma reportagem pra gente com recorte do perfil dos mesários que vão trabalhar nas eleições aqui em Três Lagoas. Não se fala em outra coisa. Há três dias das eleições gerais, candidatos e eleitores protagonizam o processo eleitoral. Mas não somente eles. Para que o pleito ocorra, a figura do mesário é indispensável. Sem ele, o exercício da democracia com o voto não seria possível. É o que destaca a chefe da 51ª Zona Eleitoral, Juliane Guimarães. Tem toda aquela questão de contribuir mesmo para a democracia, de ter esse exercício, contribuir para o país. Isso está relacionado àquela questão que a gente sempre faz questão de divulgar. Folga em dobro pelos dias trabalhados, isenção de taxa de concurso público, horas extracurriculares para comprovar na faculdade. Nas estatísticas, a universitária Rebeca Borba, de 22 anos, que está no quarto ano da faculdade de Direito e será mesária pela primeira vez. É muito importante também, pela própria questão da gente ajudar a justiça eleitoral, dar um apoio e garantir para que as pessoas consigam concluir o seu voto de uma maneira harmoniosa, organizada e garantir realmente o nosso direito constitucional ao voto. Nas eleições deste domingo 2 de outubro, 1.151 mesários vão contribuir para que o processo eleitoral ocorra da maneira mais tranquila e segura possível. 43% deles se voluntariaram para este trabalho, assim como a universitária Rebeca. O perfil dos mesários que irão trabalhar nas eleições de 2022 em Três Lagoas segue a mesma tendência nacional. Ele é composto por uma maioria de solteiros com ensino superior completo entre 35 e 39 anos. Mulheres também lideram. A informação consta no site do Tribunal Superior Eleitoral. O mesário possui uma série de funções e neste ano serão eles os responsáveis por fiscalizar o eleitor para que ele entregue o celular antes de ir para a cabine de votação. A pessoa só terá acesso à urna caso deixe o aparelho com o funcionário da justiça eleitoral. O mesmo vale para quem possui porte de arma de fogo. A regra, no entanto, não será aplicada para integrantes das forças de segurança. Fizemos um curso a respeito da função, o que nós faríamos, o que nós deveríamos saber, como deveríamos agir. Realmente tem toda uma formação ali por trás, não é somente fazer o cadastro. Nós estamos ali para a organização da sessão, coleta de biometria ou, às vezes, se não tiver, da assinatura do eleitor. Ao todo, quase 1 milhão e 800 mil pessoas estarão nas sessões eleitorais de todo o país no dia 2 de outubro. Datem que será realizado o primeiro turno. E em caso de não comparecimento, é preciso comprovar. O mesário que já convocado, agora ele precisa apresentar uma justificativa para que seja dispensado dos trabalhos no dia da eleição. Para que o juiz defira o requerimento dele de dispensa, ele precisa comprovar o que aconteceu, que ele está impossibilitado de trabalhar no dia. Até o dia da eleição, a gente consegue fazer essa substituição diante de um cadastro reserva, que a gente tem um pequeno cadastro reserva, justamente para essas situações que aparecem de última hora. Então, vamos lá.